Gente, eu tô aqui com ele, o deputado Jean Wyllys, deputado federal Jean Wyllys aqui em Brasília, olha no gabinete dele, que chique! Ai Jean, o que tão feliz você me recebeu aqui? Eu só recebi porque foi você. Só porque foi você eu te recebi. Nada contra o pessoal do Pânico, nada contra a Anílio, muito do contrário.